A colisão foi neste ponto da avenida Fernando Corrêa da Costa. O veículo Fiorino era ocupado pelo condutor de 21 anos e mais 3 mulheres, sendo duas delas irmãs. Na bicicleta, que ficou destruída, estava um homem aparentando ter entre 40 e 50 anos de idade. O Fiorino e o ciclista estavam seguindo pelo mesmo sentido, quando a Fiorino perdeu o controle, colidiam na traseira do ciclista, vindo a se chocar com as árvores e capotar. Quando chegamos ao local, já havia duas viaturas do SAMU com quatro vítimas, a quinta com estado grave, que era o ciclista. As vítimas foram socorridas pelo SAMU. Aqui, o condutor da Fiorino recebe atendimento. Ele, o ciclista e uma das passageiras do veículo foram encaminhados para a Santa Casa. Outras duas mulheres foram levadas para atendimento médico no UPA do Coronel Antonino. O motorista fez o teste do bafômetro, que acusou presença de álcool no sangue. Constatou que ele tinha 0,18 de alcoolemia por miligrama por litro de ar no sangue. Ajuda na mansão no sangue.